Olá, aqui é o Tully Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre algoritmos que principalmente caem ou em entrevistas de emprego ou em competições de programação. Nesse vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? A gente já tinha falado aí sobre, a gente tá falando aliás, né, sobre lista encadeada e eu fiz uma forma aqui de adicionar um nó que ela consome O de N, né, vamos dizer assim. Então a complexidade dela é O de N porque a gente precisa navegar até o final da lista toda vez que a gente vai adicionar um item novo. E aí o Vitor Pagani, ele comentou pra mim no vídeo e falou, olha, dá pra fazer com O de 1, aliás. Então dá pra fazer com valor constante desde que a gente armazene, além da cabeça, digamos assim, da lista, também o rabo, né, então o tail. E aí eu vou fazer dessa forma aqui também, então vocês vão ver duas formas de fazer, né. Então, utilizando, sem utilizar o tail, que eu já fiz anteriormente, e agora utilizando aí, armazenando, aliás, o último nó da lista. E aí assim a gente otimiza aí um pouquinho, um pouquinho não, na verdade bastante o nosso código, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre complexidade e o porquê que isso é bastante rápido. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no algoritmo, além de utilizar o head, a gente vai utilizar o tail, tá? Então, que é o fim da lista, né, onde é o fim da lista. E aí o que a gente vai fazer? Toda vez que eu quiser adicionar um novo nó, o que eu vou fazer? Então vamos pensar aqui, ó. Primeira coisa, vamos fazer um add 2 aqui, tá? E value, e vamos criar. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se eu estiver adicionando pela primeira vez, eu vou seguir a mesma regra aqui, né, então, se não existir head, vamos dizer assim, eu vou ter que criar normalmente, igual eu fiz aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Ctrl V. Então, se não existe head, eu vou criar um novo nó, vou adicionar mais um, porém, o tail também é igual a head, tá? Então, o meu primeiro nó é igual ao meu último nó, tá? E aí eu retorno o head aqui. Legal. O que mais que a gente pode fazer aqui para melhorar esse algoritmo? Se o head não for nulo, vamos dizer assim, a gente vai fazer o tail, né, então, o tail vai ser o último ali. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um novo nó, né, então, vamos fazer um nó aqui, node, value, e aí a gente tem que pegar o tail, ponto next, apontar para esse novo nó, tá? Então, o nosso tail aqui já é o segundo, né, se a gente for pensar na segunda adição, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele, então, apontar para o próximo, né, então, no próximo dele, vai apontar para a node, e o tail agora vai ser igual a node, e a gente retorna o node, tá? Ou o tail, né, tanto faz. Então, olha só a diferença que a gente fez. Aqui a gente continua inicializando tanto o tail quanto o head, tá? E quando o head não existe, então, quando a lista não está vazia, o que a gente faz? A gente cria um novo nó, a gente já vai no último nó, né, então, e pega o next dele, coloca o nó no último, né, então, no último next dele, e o nosso tail vai ser o novo nó, tá? Vamos checar se isso funciona. Vamos ver aqui, a gente já tem o add com com a complexidade O de N, vamos fazer aqui agora o add 2 com a complexidade O de 1. Então, olha só, vamos tirar aqui esses, eu vou, aliás, vamos adicionar, vamos deixar assim mesmo, vamos só colocar add 2 aqui. Vamos rodar o código para ver o que acontece, link at list, olha lá que legal, deu certinho, tá? É que, na verdade, eu tenho os outros códigos aqui, vamos só comentar aqui, porque não é o foco aqui agora. Então, 1 e 2, faltou eu dar um print aqui. Ah, já tem aqui um comentado. Vamos dar um print na lista. Olha lá que legal, funcionou também direitinho, tá? Então, olha só, qual que é a diferença aqui? A gente já guardou uma referência, né, para o tail, que é o último nó, e a gente utilizou só dele para chegar e adicionar novos itens, tá? Então, somente baseado no tail, a gente conseguiu adicionar novos itens ali. Pessoal, aqui, ó, pode ser que a gente consiga otimizar mais, tá? A grande questão aqui é só que isso aqui agora é O de 1, tá? Então, o que que é vantagem aqui? Independente do tamanho da minha lista, adicionar nela sempre vai custar o mesmo tanto, tá? Então, sempre vai custar constante, um valor constante. O único detalhe é o seguinte, vocês perceberam que a gente guarda dois valores agora, né? Teoricamente, se a gente fosse, vamos pensar que esses valores variassem aí dependendo do tamanho da lista. Geralmente, a gente falaria, ah, beleza, se ele variasse muito, seria um O de 2, né? Aqui é o temporal, né? Então, o quanto de tempo que a gente gasta, e o de espaço, né? A gente gastaria 2. Aí, o grande detalhe é, sempre ele vai ser O de 1, mesmo que eu tenha o resultado 2, por quê? Porque não faz diferença quando você pensa em escala, né? Então, por isso que, geralmente, a gente usa O de 1 para constante, porque, independente, se você é O de 100, tudo bem, é constante, ele não muda de acordo com a entrada. Então, por isso que a relevância, e quando, a relevância que a gente usa, vamos dizer assim, pela complexidade, é quando escala a N, né? Que N pode ser milhões, né? De registros, ou de itens, por exemplo. Tá? Então, por isso que é comum quando a gente vai falar de constante, O de 1, sempre, né? Então, a gente sempre fala como O de 1 para ficar mais simples aqui. Tá? Então, esse é o adicionar um novo nó com o tempo constante, tá? E aqui, mesmo que a gente gaste um pouquinho a mais, aí, vamos dizer assim, de memória para armazenar, não altera com a escala disso, tá? Então, não altera com o tamanho da lista, então, continua também sendo constante no espaço, tá? Então, não vai gastar mais espaço, porque a gente não aumenta o espaço de acordo com a escala do algoritmo. Beleza? Pessoal, muito obrigado, Vitor, aí, pelo comentário. Muito obrigado a todos que comentam nos vídeos. Eu acho isso muito legal, tá? E a gente tem uma chance, aí, de contribuir cada vez mais com o conteúdo, né? Então, na verdade, todos os comentários, o do Vitor mesmo, várias vezes, eu já transformei em conteúdo, tá? Então, todos os comentários que eu recebo, eu gosto de responder e de mostrar que é uma contribuição, aí, e fazer realmente o que o pessoal comenta também, tá? Então, a programação é muito importante e a gente sempre está aberto a novas soluções. Principalmente, uma coisa que eu estou fazendo nesses algoritmos, eu não estou olhando muito a implementação formal disso, tá? Então, geralmente, em livros, a gente acha a implementação formal ou a melhor implementação, etc. E, às vezes, passa alguma coisinha por não estar consultando exatamente, né? Então, eu estou pegando as estruturas de dados e estou fazendo novamente a implementação, tá bom? Bom, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, clicar no sininho para você receber as nossas notificações em tempo real, né? Eu postei um vídeo e você já vai receber no seu celular, na sua conta, aí no YouTube. Entre no devpleno.com também, deixe seu e-mail lá para você receber as nossas últimas novidades. E, no Facebook também, a gente posta bastante coisa lá, então, facebook.com barra devpleno. Curte a gente lá, pede para receber os conteúdos primeiro. E, como sempre, fiquem muito à vontade para mandar seu comentário, a sua sugestão, curtir o vídeo porque ele chega a mais pessoas e eu vejo você no próximo. Até lá!